O que é isso? Moisés, a conta do meu querido Portuga, prestou aí, a conta dele pegou dois anos de Bedsport, mais uma vez aqui no Bedsport Curizada, tem a galera do comando V7V7, tá? Eu particularmente não sou de perseguir ninguém Mas essa galera, eu tava em live ontem, né mano? Acabou que essa galera, quando eu tô na conta deusa grega, junta 3, 4 em cima, saindo do radar Entendeu? Eles falaram que eu arreguei, eu nem saí por causa deles, eu saí porque tinha muita gente imortal mesmo, tá? É, ué E tá aqui mano, V7 tem o Night of Gun e tem o Kisoso, esses caras estavam na sessão ontem aí Depois estavam no meu chat lá, me xingando, me chamando de arregão Então eu vou pra cima desse comando V7, V7 tem dois, vai ser dois contra um Pra ver se eles realmente dominam mesmo, se o que eles botaram Ficaram flodando o chat, ontem chat, V7, V7 domina, V7 domina, V7 domina, V7 domina Ficou tão chato que acabou que eu nem dei bola, mas eu entrei aqui e vi eles na sessão Pô, vou lá ver, vou tirar a prova, né mano? Então eu estou aqui Eu estou sentindo uma treta Procurando uma treta, opa, tem um ali, ó O Kisoso, o Kisoso tava lá, tava lá na live, vou pra cima dele Vou deixar aquela galera tretando lá, tá? O Sem Choro tá matando ele, mano Sem Choro Acho que eu já tretei com esse cara, não sei se tem vídeo dele no canal, não lembro Mas tá tretando aqui contra o Kisoso, tá matando o Kisoso Já tá, pô, já tá mal, né? Tá dando muita kill aí Sem Choro tá matando ele, mas tá fora do radar o Sem Choro, mano Tá? Por isso que eu tô, cara Tá? Eu, 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 eu já botei fantasma porque Tá todo mundo fantasma, mano Tá o Night de Ogum aí, ó, tá fora do radar, que é do V7, V7 E tem esse Sem Choro fora do radar Então, eu saí do radar, então Bad Sport, Sem Choro, vamos emparelhar tudo, né, mano? Só não vale imortal, né, velho? O resto vale tudo aqui no Bad Sport, Sem Choro Você entendeu, velho? Kisoso já passivou, ele deve tá por aqui, matando ele, mano Cadê? Cadê o Sem Choro? Opa, tá de jato, mano, curti Tá de jato, tá de jato, tá de jato, tá de jato Tava matando o cara de jato fora do radar Aqui, arrombado, Sem Choro Lá vai Minha nossa, errei, errei, errei PS4, maninho, gira, gira Ele fez o loop, fez o loop, acompanha o loop, acompanha Acelera Acelera pra pegar as costas Acelera, 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 acelera Lá tá ele, lá tá ele, lá vai Mudou o movimento Levanta o bico do jato Vem Acelera no speed Virou pro loop Mano, ele não é bobo não, velho Vambora, vambora Dogfightzinho Já no início, cara Já no início da sessão aqui Contra o Sem Choro Eu tô fora do radar Ele também, tá Então tá tudo igual, tá bom, maninho Então Sem Choro, tá É, gente, você tá fora do radar E ele tá no radar agora Mas ele tava fora do radar Quando eu cheguei, maninho Vai Não pode perder as costas, mano Nunca Não perde as costas Acompanha o movimento Que uma hora ele vai mudar Você vai pegar a kill, mano Tem que ter um pouco de paciência, tá Não sou jogador de dogfight Mas eu me viro aqui na sessão Vambora Mudou pro looping de novo Vou acompanhar o looping Segura um pouquinho Acelerei no looping O pessoal fala não acelera no looping Mas eu queria pegar as costas dele mais rápido Vambora Vai, agora desacelerei Foi, minha nossa Quase, mano Bora, bora Vamos lá O microfone fica batendo na boquinha aqui Vamos que vamos, gurizada Deixa o like Tretando no Bad Sport É, Bad Sport dá zoeira aqui, meus queridos Vai, 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 vai Deixa o like, mano Não custa nada você deixar o like pra nós aí, tá Deixa o like, meus queridos Na conta do Moisés, mano Na conta Moisés A conta Raiz A conta que o Portuga Iniciou a jogar GTA Então não é mod Não tem corridinha Não tem nada, mano A conta é normal, cara Não tem nem muito dinheiro Não posso nem gastar muito aqui Porque senão já vai pro saco Não tem nem muita grana Eu tô no Bad Sport O pessoal fala Se a gente só joga com conta mod Caralho, tá difícil pegar esse cara, hein, mano Vai, pô Vai, pô Vai, pô Uhul Que demais Até que enfim Um a zero, mano Sem choro, sem choro Sem choro, bebê Chora não, bebê Kissou, só Despassiva aí, mano Despassiva aí Agora vou pegar umas kills Sem choro aqui no chão Um a zero Já começamos bem Fazendo o kill nos arrombados Vai, 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 vai Se matou Boa Ih, o Kissou pegou já Tu vai despassivar nas minhas costas, mano Segura Não pode deixar Vamos lá Tá com toda vantagem o Kissou Do comando V7, V7 Que é esse comando aí Que fala dorzinho pra caralho Esse comando fala demais Vamos ver se o cara é bom Já despassivou Cara, eu acho que eu já tô meio Aqui nas tuas costas, irmão Eu já tô meio Aqui nas tuas costas, cara Vambora Cadê? 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 Cadê o Kissou? Cadê o Kissou? Cadê o Kissou? Vamos Vamos Não tô achando ele aqui, mano Deixa eu olhar pra cima Ele deve estar pra cima e tá lá em cima Tá em cima, tá em cima Sobe, 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 sobe Tá girando aí em cima, Kissou Sozinho, espera eu aí, mano Segura aí, Kissou O cara não é muito bom no jato não, hein Tô pegando as costas dele fácil aqui, ó Só que eu tô Os dedos tá suando, cara Tá escorregando aqui meu dedo Já tô aqui nas costas do Kissou, mano É só questão de tempo pra finalizar ele, ó Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando, bebê Tô chegando, tô chegando Cheguei Oi Ai, errei, velho Minha nossa Pega, pega, pega Toma, Kissou, sobe Minha nossa, como é que eu errei, mano Como é que eu errei essa, velho Cê é doido Vai, Kissou O cara ruim desse eu erro, toma Já foi Já foi O jato dele já deve ter perdido os flaps aí, ó Agora é só finalizar, mano Só finalizar o bebê Minha nossa, tô muito ruim Olha como eu tô errando, velho Olha como eu tô errando Pulou do jato Já era, mano Pulou do jato Perdeu Dois dogfight ganho já Na mesma sessão Ok Vamos que vamos, mano Tal do Kissou O Sem choro já vazou, né Deu teleporte, né Aquele bundãozão que não aguenta uma treta Cai do jato e já dá teleporte Esse é verdadeiro bunda mole Bunda mole do GTA, né, mano Morre, desgraça Ih, mano Como é que eu errei? Ah, eu vou matar ele no chão, mano V7, V7 Que domina Vamos ver se domina Vou matar no chão Vou pegar o jato por cima dele Vai Kamikaze Olha aí, ó 1x0 1x0, papai Vamos lá, Kissouso Comando que domina V7, V7 Será que domina mesmo, Grisada? Não Coloque nos comentários aí Se você acha que o comando Ih, sumiu, mano Cadê o cara? Cadê o cara, mano? É ele lá? Não Lá é NPC Sumiu Parece, mano Ué Durou pouco, hein, V7 Durou pouco, V7, V7 Durou Praticamente nada, mano Cara O que eu faço aqui, mano? Minha nossa Opa Deixa eu consertar meu jato aqui, ó Tem um mano deles lá, ó Tá de jato É o cara do V7, V7 Ih, Kissouso tá aqui do meu lado, mano Tá aqui do meu lado Kissouso nasceu aqui, ó Morre 2x0 Mano O cara tá parado na sessão É isso mesmo, véi Eu segui, tá não vi O cara tá parado na sessão Esse é o comando que domina Comando que domina o Bad Sport Que domina o Sargento Comando que o Sargento foge Arrega É esse comando aqui Cara, ficaram flodando a minha live, cara O que eu fiz no Bad Sport Dizendo que eu arreguei Que isso é aquilo Que eu sou fraco Mano, o que que vão dizer Desse Kissouso aqui Do comando V7, mano? Tá parado na sessão o Kissouso, mano Tá parado Curte Curte Ele tá tentando dar 3x0, mano Vou matar Tem o Night of Gun lá, ó Tá de jato Vou ter que derrubar esse jato aí, véi Vou pegar um TBS aqui Vou fazer a rip completa aqui Do comando V7, V7 Comando ruim esse, hein Dá licença, hein, mano Pra dizer que domina Sumiu já, ó Deve ter entrado no serviço Que Sossu Eu acho que ele entra em serviço Pra bugar o respawn, mano Eu acho que é isso Ele tá aí fugindo Eu acho que ele entra em algum serviço Pra bugar o respawn Pra sumir Deixa eu chamar meu jato aqui Vou lá pra aquele Dogfights lá, ó Vambora Bom Já que o Kissouso fugiu, mano Vamos lá Vamos pegar um Ainda bem que nasceu aqui do ladinho, mano Vamos pegar o Night of Gun V7, V7 Já passamos a régua no Kissouso A gente já viu que ele não sabe nada Tá? Pra quem domina Minha nossa Não domina nem Não domina nem o modo história, mano Fobre do Kissouso, mano Vamos ver se o Night aí é melhor Do que o Kissouso Vamos lá O Sem Choro já tá nas costas dele, velho Sem Choro já tá nas costas dele Eu vou Ah, não posso nem sair do radar, velho Terminou Ih, nasceu aqui o Kissouso agora, ó Opa Tentou me acertar Que acordou, mano O Kissouso ele tá entrando em serviço Pra fugir do pau, mano Você é doido? Mandou um teleguiadinho Você acha que eu vou cair com esse teleguiado? É só girar aqui, meu filho É só girar aqui e terminou o problema Nem vou focar em você Que você é muito noobs, mano É muito nub E o Sem Choro saiu do radar pra me matar, velho Olha que cara de pau Que que foi? Tá regando? Não aguenta? Vou sair também Ah, vou sair Claro que eu vou Lógico Aqui é tudo igual, meu querido Ele já caiu uma vez de jato comigo Já caiu Lá tá ele lá embaixo Curte só Vou sair aqui Ele acha que eu tô lá no mesmo plano, ó Dicas do Sargento Agora eu vou atacar por cima, o bebê, mano Vamos ver Acho que ele já se ligou que eu tô em cima Lá vem ele subindo, ó Aí, rajada de frente Vai, foda-se Ih, já foi o jato Já foi Já foi Sem Choro Já foi Easy Sem Choro Easy 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 Deixa eu pegar o jato dele ali Easy Easy Pula do jato, mano Ih, pulou Ih O boneco dele bateu no meu jato, velho Ha, ha Cara, quase Como é que não deu kill, velho Como é que não deu kill Era pra ter dado kill, mano O boneco dele com a calça rosa, cara Se der aí Eu coloco o replay pra vocês verem O cara Batendo jato Mano Que coisa doida, velho Cara, o jato do cara bateu Bom, mas eu não vou focar Ah, lá tá ele no chão Eu não vou focar no Sem Choro Que não é ele, mano Eu quero pegar o comando V7, V7 Vamos ali pra cima do Knight of Gun Vamos ver se ele é bom também Porque o Ksosso não deu nem pra saída, né, velho Vamos lá, mano Vamos lá, mano Eita Como é que não morreu, velho Vamos jogar o jato aqui Vamos tretar com ele no chão Vamos tretar aqui com esse manito no chão No chão, no chão Aqui tá ele Vambora Cadê? Knight of Gun Knight of Gun Cadê? Ele tá aqui Ih, mano Onde ele mandou esse teleguiado? Aí, ó Não tá renderizando pra mim Pega aí Pega aí, baby Ali tá ele, ó Ali tá ele, ó Vai, pega aí Ih, mano Tá imortal Tá imortal, velho Tá imortal, mano Olha aí Tá imortal, mano Cheio de polícia Olha lá Tá imortal, meu Tá imortal, velho Olha o comando que domina Trash, mano Jogador lixo, cara De imortal Jogando de imortal Ô, V7 V7 Porra O único que não tá imortal É o Kisosso Pô, pobrezinho do Kisosso, velho Olha aqui O Sem Choro já deu Um TP pra cá Meu Deus do céu, mano O cara tá imortal, velho Vou dar uma mensagem pra ele aqui Vou mandar que tô gravando Ah, nem vou mandar, mano Os caras vão sacar que sou eu Ah, tudo bem Vou mandar aqui, ó Sai do Sai do imortal Só pra ele ficar ligadão, mano Pô, sai do imortal Que lixo, mano Que lixo, cara Sai do imortal Sai do imortal, lixo Que baixaria, mano Ah, que lixo, velho Ah, não Aí não, mano Aí, já saiu aqui, ó Ele já sabe que eu sei Que ele tá imortal, mano Que baixaria, hein, velho Porra, mano E o Kisosso, velho E o Kisosso, voltou agora, ó Pegou aí, ó Pegou um motoclube Ô, Sem Choro Sai daí, cara Vou ter que tretar com alguém, cara Deixa eu chamar meu helicóptero E ir lá em cima do Kisosso É o único que não tá E tá pegando jato, Kisosso Nem vai adiantar eu pegar meu Meu helicóptero Pô, Kisosso Ah, agora tem esse cara imortal de jato, velho Não tem nem Não adianta nem Não vou pegar kill, velho Ah, que desagradável Não adianta nem eu tentar matar na metralhadora O cara tá imortal, velho Baixaria esse comando V7, hein, mano Que vergonha, velho Que comando bunda, hein Cê é doido, mano Os caras jogam imortal, velho Cara, eu tenho nojo de safar Vamos pegar kill aí, mano Fica à vontade Faz a tua hippie, grava Putz, grila, mano Eu quero o Kisosso, cara Pelo menos um deles vai ficar negativo, velho Deixa eu consertar meu jato Que eu vou derrubar o Kisosso de jato aí Ah, não vai dar Ô, Kisosso pegou uma kill Boa, Kisosso Vamos focar no Kisosso Kisosso é o único que não tá imortal O Sem Choro, ele foge toda hora Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui Ele vai me matar aqui Minha nossa Minha nossa Se bateram, velho Os caras se bateram de jato Claro, né O outro não morreu porque tá imortal Os caras se bateram de jato, mano Que... Mano Ah, sem munição se mata Mano Que turminha Mano, é os trapalhões, velho Comando V7, V7 É os trapalhões, velho Caiu do ladinho aqui, ó Bom, bom Bom, bom Vai me pegar na mira travada, velho Vai me pegar na mira travada Boa, acertou Boa Kisosso Acertou teleguiado Opa, acertei também 4x2 Pô, ele acertou teleguiado Que da hora, mano 4x2 Estamos na frente Cruzada Contra 2 do comando V7, V7 O comando que ficou na minha live Enchendo o saco Dizendo que dominava tudo E, bom Temos um imortal Olha, ele sabe bugar bombom Temos um imortal E um negativo Então, será que domina, mano? Coloque nos comentários a sua opinião O que você acha do comando V7, V7 Será que domina? Não Não sei, mano Vamos lá Vamos pra cima do Kisosso aqui, cara O único que não tá O único que eu vou poder pegar kill, tá? Porque o outro não tem como, não Levanta, desce Pega bombom Pega bombom Pega bombom Pega bombom Opa 5x2 Ai, pai Para Pode matar aí, mano Pode matar Isso Pode matar 3x0 Ai, como você joga Night of Gun Você joga demais Minha nossa Você é muito bom, cara Você tá me negativando De 3x0, cara Você Você é o cara Você é o cara, mano Mano, é isso aí, cara É isso aí Você é o cara Você joga demais, mano Você é um tryhard Por que você não joga A GTA War tryhard, mano? Você podia concorrer aí Aos 3.000 reais Que a galera Em prêmios que a galera Tá concorrendo aí, irmãozão Com o Kock Você joga demais Você vai me negativar Aqui de 0, mano Com certeza Ele vai me negativar De 0 Não vou conseguir matar Nenhuma vez, mano Não vou conseguir matar Nenhuma vez, ó Ó, não vai, ó Isso Boa 4x0 Beleza Knight of Gun Comando V7 Comando que domina É, mano É isso aí Opa 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 Agora ele vai pegar um TBS O nosso querido Kisoso Agora vai ficar interessante, mano Lá tá ele, ó O Imortal, ó Ó Que lá explodiu nele, cara Só não matou Porque ele tá Imortal, velho Explodiu nele Boa Vamos pegar um TBS também Isso aí, mano Vamos emparelhar as coisas Porque tá muito disparelho, né O Kisoso Tá muito disparelho Eu tô muito na frente Tá muito disparelho, mano Ok Lá tá o Kisoso Cadê o Kisoso O único que morre aqui é o Kisoso, né Opa, ali tá ele, ó Tá no terreninho Boa, Kisoso Ó Boa, Kisoso Pega então aí, Kisoso Pega aí, Kisoso Aí tá, errei Olha o Kisoso ali da rajada Ele assiste o Dica do Sargento, mano Pô Que pena que faz Imortal Vamos no Bombom Porque aqui, tá ligado Não vai pegar que eu não tô dando terreno Morre só que não, né, cara Só pra vocês verem aí, tá Eu atiro só pra Só pra quem dizer assim Essa gente tá mentindo, né O cara não tá Imortal não Tá aí, tá bom Eu Rajo ele ali Só pra vocês verem Cair embaixo Fudir Vamos bora Vamos lá Tô na frente ainda do Meu querido Kisoso Kisoso Kisoso, Kisoso, Kisoso Kisoso Kisoso, comando V7 Comando que domina Tem o Imortal E um Mega Negativo, cara Então Meu Deus, mano Não sei que eu perdi tempo ainda gravando Tô perdendo, cara Espero que vocês pelo menos se divirtam aí Lá vem ele, ó Vamos com esse copetinha pra vocês verem aqui, ó Ó Pau 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 Ó, nada Nada acontece, mano Nada acontece Imortalzão da zoeira, velho Que baixaria, né Que lixo, né, velho Ó lá, ó Ó um Kisoso Sabe da rajada? Escolhe uma dessas aí, Kisoso Pega aí, ó Pega aí, ó Pega o rajadão aí, mano Pega o rajadão Minha nossa senhora Domina V7 domina Domina meu teleguiado no peito, mano Que é isso que vocês dominam, meu Teleguiado no peito, rapá Esse cara mais engraçado Vem querer incomodar Encher o saco na minha live Toma esse teleguiado no peito aí, ó Na caixa do catarro, mano Pega na caixa do catarro, mano E o Sem Choro veio de jato, mano Sem Choro Você já caiu duas vezes de jato pro pai aqui, mano Você quer cair de novo, cara? Vai, vai, vai Deixa eu gastar o jato dele Você quer cair de novo, Sem Choro? Cara, se cair a terceira vez de jato pra mim Pede música, mano Três vezes Eu não vou dar aqui pra ser arrombado, não Sem Choro é tão bunda mole Bom, pelo menos não tá imortal Vamos fazer aqui um Vamos ser justos, né O Sem Choro não tá Ele só joga de jato Mesmo assim é ruim Caiu duas vezes, né? Sim, ó Porque, pô Ele é ruim no jato, né, mano? Porque, seguinte Vamos ser sinceros Vamos falar a verdade aqui Porque a gente não mente Eu sou ruim no jato Não tenho pretensão nenhuma De ser bom jogador de jato O cara caiu duas vezes Só joga de jato Mano A única coisa que você faz Você é ruim Porra, que bosta, hein? Eu senti Nossa, que bosta Choro Toma então, pega aí Mas de boa, mano Pelo menos ele tá tentando Pelo menos não tá imortal É verdade Eu não vou dar kill pra ele, não, mano Se ele descer do jato A gente treta Eu já sei que se eu pegar jato Ele vai cair Não tem Já foi visto isso Ele vai cair Bom, minha esperança é acertar um telezão Aqui nele, ó Tá difícil, né? Opa! Passou perto, hein? Esse passou perto Gurizada É o que eu falo pra vocês É muito mais fácil Você derrubar jato com o RPG O teleguiado passa muito rápido O RPG Você manda mais Tem mais Cabe mais Não vou dar essa kill E ele voa mais lento Então a probabilidade do jato Passar por ele É bem maior Do que você jogar com o teleguiado Então RPG Ah, mano Tá aqui o imortal Aqui, ó Nem perder meu tempo com ele aqui Tentando me matar no metralhador Mas eu não vou dar kill Vai ficar negativo aí, ô Sem choro Vai ficar negativo, mano Não vou te dar kill, não Desce desse jato aí Mano, não adianta rajar esse cara, velho Não adianta rajar esse mano aí, velho Isso aí já é Elvis, mano Isso aí tá imortal da zoeira, mano Imortalzão Imortal O que é imortal? Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem, lá vem, lá vem Mas... Eita Eita Cara, não vou nem comentar Essa manobra dele aí Deixa assim Não vou nem comentar Que bom O outro tentando me matar de teco Imortal de... Ele tá... O imortalzinho tentando me matar de teco, mano Não tem capacidade nem de mandar uma pesada Não vai... Mano, por isso que ele tá imortal, né? Oh, já vi que ele é suicidinho Sem choro é suicidinho Suicidinho Suicidinho, baby Gosto de jogar com suicidinho Que aí eu pego o TBS E acabo com o suicidiozinho dele Vambora Comando V7 V7 Então sendo desnudado aqui Tá bom, mano? Exposed aí Dos faladorzinho Ah, que domina Ah, que domina Tá adianta a regão Tô aqui, mano Jogando Bom Cadê o Kisoso? Kisoso, cadê você, meu filho? Cadê o Kisoso, mano? Que sumiu Esse aqui, pô O que eu posso fazer? O cara tá lá imortal, ó Imortalzinho Cadê o Kisoso, mano? Olha ele Olha ele, o arrombadinho ali, ó Imortal parado no meio ali, ó É imortal É imortal Imortal Esse aí, tem um na cara dele Ih, o Kisoso tá de jato, véi Quer se recuperar de jato Boa, Kisoso Vambora Vambora Vambora, vamos lá, Kisoso Ou eu Ou eu te mato na metralhadora Ou eu vou desgastar teu jato aqui com TBS, mano Que a hora vai começar a fumar teu jato e já era, mano Vai, Kisoso Vai, Kisoso Eita, que quase pegou Se o TBS tivesse caído antes Se eu tivesse atrasado Eu tinha te derrubado, manito Vai de novo Vem, 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 vem Boa Olha, eu tenho já uns tiros bons no jato dele Daqui a pouco o jato dele começa a fumar Ele já perde o controle do jato, véi É, cara É assim, cara O cara que fica rajando muito embaixo Ele toma essas aí, véi Eita Essa passou perto, hein Vem, vem Vem, vem Vem Quase pegou Ah, boa Kill dele 6x3 Boa Kisoso Vem cá Vem cá, mano Vem cá Vem cá Olha onde ele tá rajando É mais aqui, mano Olha aí Ó, 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 ó Avariou o jato dele já, ó Ele já não é muito bom Agora já vai ficar meio ruim de controlar, mano Beleza Daqui a pouco ele cai Ó Foi pro saco Bora, Kisoso Conseguiu o pau aqui, mano Vamos lá Ih, nasceu longe Vamos terminar a sessão aqui com Kisoso aqui, mano V7 domina então, mano Tá bom Tá bom É bom a gente gravar, né, cara Ter gravado, né, mano Kisoso e Night of Gun Night of Gun Imortal Kisoso Bem imortal Até demais Morre muito, né, Kisoso Mas vamos lá Obrigado pela treta aí, Kisoso Nada contra o comando V7 É normal A grisada tá na live A gente tá em live O pessoal colar E aí fica aquela coisa Ah, domina, domina Não sei o quê Arregão Saiu da sessão Arregão Normal, cara Eu tô brincando, tá Tudo levando a sério Eu só não gostei do cara tá imortal, velho Eu acho que estraga o jogo É uma baixaria, tá Fiquei até um pouco É, decepcionado Da galera que Fazendo esses É, ensinando no canal Esses glitches de imortal Estraga o jogo Vocês viram que é uma Fica uma sessão nojenta Ih, mano Que merda, ó Ai, 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 ai Olha onde eu fui cair Olha o Kisoso vai pegar TBS Olha, 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 olha Tomara que o Kisoso fique Porque o Kisoso, ele Você começa a matar ele Ele some, cara Ele vaza Ele dá uma identicareada E cai fora da boca Ele, ele é Ele vê que assim Ele tenta Mas não consegue Quando vê que não consegue Ele vaza Vamos lá, cara Tô embaixo Aqui, cara Com toda Eu tô com toda A desvantagem Aqui O Kisoso tem toda A vantagem Tá em cima Vou mandar meus bombons Pra dar uma assustada Nem é muito Pra pegar O negócio do bombom É o seguinte, cara Você pode até não acertar Mas você causa aí Um descontrole emocional No seu inimigo, entendeu Começa a cair aquele bombom Explodindo Você já fica meio receoso De ir pra cima Já fica com medo Quando você joga Com um cara Que não joga com lança-granada Você fica mais tranquilo Pra jogar Você não sente nada Explodindo Você fica de boa E o meu TBS Sempre atrasando Né, velho Coisa triste Caiu agora Dois anos E quatorze dias Ainda temos nessa conta aqui Para jogar no Bad Sport Obrigado, meu querido Moisés Por confiar em mim Essa super conta sua Sua conta raiz Ok Vamos terminar aqui Vamos ver qual é Do Kisoso Vamos lá, Kisoso Vamos lá, Kisoso Aqui tá ruim pra mim, mano Pega o bombom 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 Vai, bombonzinho Vamos Vamos, bombom Pega, bombonzinho Pega Eita, eita Vou cair, vou cair Opa, pegou Oito a três Que cacete Oito a três Meu querido Kisoso Vamos lá, Kisoso Oito a três Oito a três Não perco as contas Não perco as contas Meu querido Kisoso Cadê o Kisoso? Não sei Cadê? Não sei Cadê o Kisoso, mano? Estou lhe respondendo Não sei Cadê, velho Kisoso saiu Valeu V7, mano? Você pode botar o comando V e o seis Comando V6 Fica legal, mano Vamos criar o comando V6 V6 Em vez de V7 Que aí fica vocês V6 Gostaram da piada? Piada ruim Bom Valeu, mano Valeu Tá bom Vou mandar uma mensagem aqui V7 domina KKK Não posso botar KKK Senão Dá aquelas bobagens V7 domina mesmo? Será? Domina RSRS Ok? Valeu, Grisada Grande abraço a todos E até a próxima Com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento Tamo sempre junto Valeu Falou E fui Tá certo? Lá vem o O imortal de jato Querendo pegar aqui Pô, você tá imortal Meu filho É só ficar aqui, ó Que ele não vai conseguir nem matar Fica aqui, ó O cara vai rajar Ele é ruimzão Ó Vai Vai, mano Isso Agora passa pro outro lado Ele já não consegue fazer mais nada Valeu, Grisada Fui Tamo junto Tchau Tchau Tchau